Oi gente boa, tudo massa véi? Vamos agora para mais uma aula sobre adjetivo. Aquele mesmo esquema, adjetivo passo a passo. Eu recomendo que você faça os passos anteriores. Está aqui embaixo, olha no nosso site Nirvana Atômico. Está aqui, olha, aprendizagem passo a passo. Clica aqui e eu já postei dois, concordância nominal e substantivo. Eu sugiro que você dê uma lida nesses dois, ou caso não possa estudar os dois, que dê uma olhada para valer no substantivo. Dê uma olhada nisso aqui, vai ajudar muito na nossa aula agora, nessa próxima aula sobre adjetivo. Tá bom? Então, dá para fazer por aqui? Olha, dá. Tá tudo aí prontinho. Nós vamos discutir isso aqui, vamos raciocinar em cima de alguns pontos, com aquela mesma tranquilidade das outras videoaulas. Porém, se você puder dar uma olhadinha no substantivo, isso aqui ficará assim, bem encaixadinho na sua cabeça, tá? Então, vamos lá dar uma estudada no adjetivo. Eu peguei esse material na internet, misturei três tipos de fontes. Aqui tem uma fonte, aqui para baixo tem outra fonte, e aqui eu entrei com um lancezinho. Sabe aquele lance que a gente estuda a mais? Está aqui, olha. Então, tem aquela surpresinha ali para baixo, não precisamos nos preocupar com isso aí, que vai rolar com tranquilidade. Deixa comigo, tá? Vamos embora. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser. E se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Por isso que eu pedi para fazer a revisão daquela aula anterior sobre o substantivo. Dá enter aqui, outro enter aqui. Vamos deixar aquela definição ali para baixo. Vamos pegar aqui, olha. Ele é um rapaz belo. Vamos analisar essa oração. Essa oração, ela possui algumas palavrinhas. E dentre essas palavras, eu já localizo uma, que é a palavra rapaz. A palavra rapaz é um substantivo, lembra da aula anterior? Ou, você sabe essa matéria? É um substantivo comum, é um substantivo concreto. Olha que bacana, dá para a gente fazer aquele link. E a palavra rapaz, ela classifica um tipo de ser da mesma espécie. Qual é? O rapaz. Tem vários tipos de rapazes. Então, aqui eu estou falando de um rapaz, de um moço. Esse moço, esse rapaz, ele tem uma característica. Qual é a característica dele? Ele é belo. Então, eu estou dando uma característica que, na realidade, é uma qualidade para o rapaz. Até isso, está tudo ok? Vamos fazer agora alguns exercícios com essa oração. Ele é um rapaz belo. Quando eu falo ele é um rapaz belo, eu vou preocupar com o seguinte. Qual é o gênero que está sendo trabalhado aqui? Em qual número a oração se encontra? Gênero. Eu trabalho masculino ou feminino? Número. Eu trabalho com singular ou trabalho com o plural? Qual é o gênero aqui? Ele. Um. Belo. Existe a rapaz? Não. Existe o rapaz. Então, eu vou pegar essa oração aqui. Vou colocá-la aqui embaixo. Então, eu percebi que eu tenho o gênero masculino. E vamos pensar da seguinte maneira. Essa oração está no singular ou essa oração está no plural? Singular, apenas um. Plural, mais de um elemento. Mais de um ser. Ele é um rapaz belo. Observe que a oração está no singular, porque eu trato apenas de um ser. Se eu tratasse de outros seres, não apenas um elemento, mas vários elementos, eu estaria trabalhando no plural. Agora, eu vou trabalhar essa oração, que está no gênero masculino e está no número singular. Eu vou trabalhar essa oração no gênero feminino. Ela é uma rapariga bela. Oh, que bacana. Então, eu tenho o gênero feminino e continuo com o número no singular. Quais são os gêneros? Masculino e feminino. Eu saí de ele, é um rapaz belo, que está no masculino, e fui para ela, é uma rapariga bela. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou observar que o adjetivo, ele muda, ele se adequa aos termos da oração. Então, opa, ele se adequa ao substantivo a que se refere. Rapariga bela, rapaz belo. Então, se houver qualquer modificação no sujeito quanto ao gênero ou quanto ao número, o adjetivo acompanhará essa mudança. Vamos mexer mais. Eles são uns rapazes belos. Eu tenho aqui o gênero masculino e tenho um número, agora mudou, plural. E agora, elas são umas raparigas belas. Eu tenho o gênero feminino e o número, plural. Observe que em todas as situações, o adjetivo variou. Poxa, mas por que eu estou falando isso? Porque depois, na próxima aula, ou até mesmo durante as nossas explicações, você encontrará um termo que não varia. Então, agora já começa a trabalhar explicando que alguns termos variam e um termo não varia. Repetindo, adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado de um substantivo. Então, o adjetivo é uma qualidade para o substantivo. Exemplo, ele é um rapaz belo. Ela é uma moça alta. Se eu passar para moço, vai variar. Ele é um moço alto. E por aí vai. Sempre que eu alterar o sujeito, quer seja no gênero, quer seja no número, o adjetivo também será alterado. Façamos agora uma brincadeira com essas palavras. Se eu falo rapaz belo, eu observo que a palavra belo está ao lado da palavra rapaz. Pela definição aqui em cima, olha só. Eu tenho uma qualidade para o substantivo. Vamos ver. Rapaz é substantivo. Belo é a sua qualidade. Mas, precisamos nos atentar para a seguinte situação. Havia somente a beleza. Essa beleza é qualidade? Eu posso primeiro pensar da seguinte maneira. Beleza não está ao lado de um substantivo. Agora, eu vou depreender, eu vou raciocinar, eu vou retirar dessa palavra beleza o seguinte raciocínio. A palavra beleza proporciona o surgimento da palavra belo. Bela. Belíssimo. Belíssima. A palavra beleza é um substantivo e a palavra belo é um adjetivo. Por isso que eu falei para você fazer essa parte aqui, olha. Dos substantivos chamados de abstratos. Essa explicação foi abordada na última aula sobre substantivos. Façamos aqui, então, uma tabelinha rápida. Eu tenho o substantivo abstrato ó que é beleza. Eu tenho um adjetivo feminino singular que é bela. O substantivo abstrato é uma ação, uma sensação, um sentimento. Substantivo abstrato beleza. O substantivo abstrato é diferente do adjetivo porque o adjetivo é uma qualidade para um substantivo. E o substantivo abstrato é o nome para uma coisa que aparece na forma de sensação ação ou sentimento. Isso aqui é muito importante para nós. Muito importante. A diferença entre substantivo abstrato e adjetivo. Olha aqui o que está escrito aqui embaixo. Isso aqui foi retirado do Domingos Pascoal Segala, que é o gramatiqueiro. Ao analisarmos a palavra bondoso, por exemplo, percebemos que além de expressar uma qualidade, ela pode ser encaixada diretamente ao lado de um substantivo. Aqui eu tenho exemplo. Eu estou fazendo contigo retirado da gramática. Olha, homem bondoso, mulher bondosa, pessoa bondosa. Eu abri a definição aqui. A palavra bondoso sofre uma variação. Homem, masculino, singular, bondoso. Moça, feminino, singular, bondosa. Pessoa, feminino, singular, bondosa. Eu poderia fazer mais aqui para ficar completão. Olha, homens, bondosos. Masculino, plural. E aqui embaixo, moças, bondosas. Feminino, plural. Então, o adjetivo acompanha o substantivo. Nós falamos até agora e frisamos através desse exercício, dessa colocação aqui do cegala, que é um gramatiqueiro. Aqui em cima, eu fiz a diferença entre beleza, que é um substantivo abstrato, e o adjetivo, que é bela. Agora, olha só o que ele diz. Já com a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, não acontece o mesmo. Não faz sentido dizer homem bondade, moça bondade, pessoa bondade. Bondade, portanto, não é adjetivo, mas substantivo. Cheguei ao ponto que eu queria chegar. Bondade é um substantivo abstrato, bondoso e bondosa são adjetivos. Agora, fazendo o link com a explicação anterior. Beleza, substantivo abstrato, bela, adjetivo feminino, no singular. Embaixo, bondade, substantivo abstrato, bondoso ou bondosa são adjetivos. Agora, esse quadrinho aqui, para você ler, eu não vou retirar isso aqui da explicação. Quando faremos essa matéria, não sei, eu vou devagar. Está escrito assim na gramática, morfossintasse ou morfossintax do adjetivo. O adjetivo exerce sempre funções sintáticas relativas aos substantivos, atuando como adjunto adnominal ou como predicativo do sujeito ou do objeto. Isso aqui está fora da nossa matéria? Sim. E por que você vai deixar? Eu vou deixar arriscado. Ele está falando que a sintaxe ou sintaxe do adjetivo é adjunto adnominal ou predicativo. Estou colocando só para constar, porque nós precisaremos dessa matéria. Olha o que eu vou fazer. Cortei. Isso aqui está certo, mas não estudaremos isso agora. Vamos observar agora o plural dos adjetivos. Os adjetivos compostos habitualmente vêm separados por hífen. Ou seja, o que é um hífen? Vamos botar isso aqui de repente, eu não sei, né? Vamos colocar. O que é um hífen? Hífen é aquele lance assim, extra assim. Isso aqui é um hífen. Na escola, a gente ouve falar que o hífen é o tracinho. Olha ele aqui. Olha ele aqui. 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 Tá? Repetindo. Os adjetivos compostos habitualmente vêm separados por hífen. Há exceções. Ou seja, nem todos. E apenas o último elemento deve ser modificado para concordar em gênero. Já falamos que bacana masculino e feminino. E número singular e plural com o substantivo. Exemplos. O que ele disse aqui então. Apenas o último elemento deve ser modificado para concordar em gênero e número. Vou pegar isso aqui. Até aqui. Vou botar a letra vermelha. Atletas. Plural. Franco. Argentinos. Então eu tenho esse S aqui que denuncia o plural. Mas o primeiro elemento do adjetivo composto fica no singular. O que é um adjetivo composto? são dois adjetivos juntos. Por isso ele fala elementos. Esse aqui é o primeiro elemento. Esse aqui é o segundo elemento. Adjetivo composto. Não é mais só uma qualidade. Bondoso, bondosos, bondosa e bondosas. Não é mais belo, belas, bela e belas. Agora eu tenho duas qualidades juntas. E quando eu tenho duas qualidades juntas, somente a última qualidade recebe o S. Eu estou falando que eles são franceses e argentinos. Não é francos argentinos. E sim franco argentinos. Eu tenho várias políticas. essas políticas, elas não são políticas econômicos sociais. Eu tenho políticas econômico sociais. Somente o elemento, somente o segundo elemento leva o S da pluralização. Eu tenho medidas políticos sociais e socioambientais. Eu não tenho políticos sociais. somente o segundo elemento. Primeiro e o segundo. Agora eu quero lhe explicar algo aqui. Observe que nesse caso eu tenho um adjetivo composto sem hífen. Existe isso? Existe. Olha aqui. Exatamente nesse pedaço. Poderia colocar isso? Poderia. Mas como que poderia colocar? tem alguma norma que fala sobre isso? Sim. Os adjetivos compostos habitualmente vêm separados por hífen, pelo tracinho, por esse lancezinho aqui. Mas há exceções, ou seja, há adjetivos compostos que não são apresentados, não são escritos, grafados, redigidos, mesma coisa, com hífen, que é o caso do socioambiental. Então, o adjetivo composto sem hífen. Eu tenho duas qualidades, socio e ambiental, porém, eu tenho os dois juntos, eu tenho os dois elementos juntos e pluralizados, socioambientais. Equipamentos e iniciativas O. Médicos hospitalares, somente o último elemento, levou o S. Crianças mal educadas, opa, esse S e esse S aqui, marquei. Rapazes mal educados, esse S e esse outro S aqui. Então, eu vou sempre olhar para o segundo elemento. Qual é o segundo elemento? É o segundo adjetivo. Camisas verde claras, objetos verde claros, opa, generalizando a pluralização dos adjetivos compostos, eu vou estabelecer que eu terei dois elementos. O primeiro permanece no singular e o segundo vai para o plural, representado pelo S. Exceções. Muita atenção aqui. Os gramáticos perceberam que não podiam aplicar a regra a tudo. A surdez e mudez humana flexionam em gênero em gênero Surdos mudos e surdas mudas. Vamos separar isso aqui, vamos deixar em destaque. Originalmente fala-se assim, surdo mudo. Perceba que eu tenho duas situações. A primeira situação é estou surdo. A segunda situação é estou mudo. Então eu represento duas situações para a mesma qualidade. Surdez e mudez. Por isso que ela entra na exceção. São surdos mudos. Então vamos flexionar. O que é flexionar? É mudar. Vamos botar isso aqui também. Flexionar é igual a mudar. Gente boa, lá no site eu vou colocar exatamente assim, do jeito que está explicado e do jeito que está bagunçado assim, olha, porque essa é a melhor maneira para aprendermos. Vamos lá então. flexionando. Surdo mudo, surdos mudos. Aqui eu flexionei no plural. Então, teve uma flexão de número. E surdas mudas. eu flexionei no plural, no número e no gênero, que é feminino. Plural, número, gênero, feminino. entre todas as cores, a azul marinho e a azul celeste também foram agraciadas com exceção e quando adjetivos não variam. Quando essas cores forem qualidades, olha, elas não variam. Ternos, azul marinho não variou. madeixas de cabelo azul marinho também não variou. Poderia ser que azul celeste, são as duas que não variam. Decidiram mantê-las na regra que vem a seguir, que envolve substantivo. Vamos ler aqui. Os compostos de adjetivo mais substantivo devem ficar invariáveis. Repetindo, os compostos de uma qualidade mais o nome para algum ser ou para alguma coisa ou pessoa ou qualquer coisa, devem ficar invariáveis, ou seja, eles não vão flexionar no número singular e plural e não vão variar, não vão flexionar no gênero feminino e masculino. Gravatas, verde oliva, sapatos, marrom café, chapéus, amarelo abóbora, calças, verde abacate, chales, vermelho cereja e vermelho goiaba. Agora vamos entender isso aqui, né, cara? Não dá para passar batido. Ele está falando que quando eu dou um adjetivo mais um substantivo fica invariável. E qual que é o adjetivo aqui? Gravatas verdes. só tem que é verdes, mas tem um substantivo oliva. Então será verde oliva. Esse aqui é o adjetivo e esse aqui é o substantivo. Próximo, marrom café. Se fosse somente marrom, seria sapatos marrons. Mas, eu tenho marrom, mais um substantivo, qual é? Café. E por aí vai, amarelo é o adjetivo, é a qualidade. Abóbora é o substantivo, então não varia. Calças verde, abacate. Se fosse somente calças verde, seria calças verdes. Mas, eu tenho abacate, que é o substantivo ao lado, então ficará verde abacate. Seriam chales vermelhos, mas, eu tenho ao lado aqui um substantivo, então não varia, vermelho, cereja, e vermelho, goiaba. Segundo Domingos Pascoal Segala, subentende-se como contração de, da cor de, calça verde, abacate, que equivale a calça da cor verde do abacate. Parei aqui porque pintou uma palavra nova para a gente. Contração, vamos mexer nela agora. A gente tem sempre uma surpresinha nos vídeos, né? E essa aqui é mais uma das surpresinhas. O que é uma contração? Vamos ler aqui. Eu tenho três lances na língua portuguesa que merecem a nossa atenção. Primeiro é a preposição. Preposição é a palavra que liga dois termos, palavras de uma oração, estabelecendo relações entre eles. Eles quem? Os dois termos. Então eu tenho dois termos ligados por um lance que é chamado de preposição. A contração é a ligação da preposição com palavras de outras classes gramaticais, passando a construir um só vocábulo. Na contração, há modificação na estrutura da palavra. há uma perda de elemento. Quer dar a explicação para isso aqui? Está aqui embaixo. Só vamos ler a combinação. A combinação não tem perda de elementos. Vê, olha. É a união da preposição com outras palavras sem perdas de fonemas, sem perdas de sons, sem perdas de letras. Vamos ler. Combinação e contração da preposição. Quando as preposições agora melhorou, a, de, em e pé unem-se a certas palavras formando um só vocábulo, essa união pode ser por. Vamos agora facilitar a nossa vida? Se eu combino contigo, a gente não perde nada, sabia? Nós saímos, passamos a noite agradável e, cara, nós combinamos demais. Então, não perdemos nada. Nós mantemos toda a estrutura. Preposição A mais o artigo O, eu gerei AL. A preposição A mais o artigo OS virou AUS. Esse aqui sou eu, esse aqui é você e esse aqui somos nós dois. Esse aqui sou eu, esse aqui é você e esse aqui somos nós dois. Não houve perda nenhuma. E essa contração aqui embaixo? Ocorre quando a preposição sofre modificações na sua estrutura fonológica. O que é fonológico? Fonológico relativo a som. Vamos botar isso aqui? Ao unir-se a outra palavra. As preposições de e em por exemplo formam contrações com os artigos e com os diversos pronomes. Veja, agora vamos aqui para nossa jogada. Eu e você combinamos. Cara, foi foda demais, então nós não perdemos nada. eu e você estamos contra. E se eu estiver contra você ou se você estiver contra mim, perderemos muita coisa. Então a gente tem que botar isso aqui em evidência. Olha, um combina e o outro é contra. O combina não perde nada. O contra infelizmente vai perder alguma coisa. O combina eu pego o a mais o o formo ao. O combina eu pego o a com os e formo aos. No contra eu vou pegar o de olha aqui mais o o e vai virar do. Agora eu vou fazer aqui dentro mais o o que que é o do? De mais o o meu sotaque mineiro fala de né mas é de mais o eu perdi a letra é ficou de e o ah então foi contra eu perdi letrinha dos plural de mais os da de mais a das de mais as viu como é que a jogada é fácil e esse aqui num é igual a em mais um vou ter que passar esse aqui para baixo não cabe não e o num é em mais uns o numa é em mais uma o numas em mais umas agora é o disto de mais isto e o disso de mais isso e o daquilo de mais aquilo para baixo naquele em mais aquele naqueles em mais aqueles naquela em mais aquela e naquelas em mais aquelas cara você tem que decorar isso? eu acho que não velho você tem que memorizar ou de repente conseguir associar isso da maneira mais simples possível porque quem combina combina não tem perda nenhuma você não tem no boteco para tomar uma cerveja contigo a minha cerveja com seu tiragosto combinaram e aí a gente não perdeu nada foi uma noite fantástica agora quando a gente senta e você bota um lance eu falo eu não vou comer esse troço não e você vira para mim e fala não vou beber esse lance também não então quer dizer que a gente vai ter perda vai sobrar alguma coisa ou se não vai faltar alguma coisa para alguém e quando eu tenho problemas entre uma união de dois termos com perdas eu tenho uma contração observe outros exemplos agora fica fácil em mais a na em mais aquilo naquilo de mais aquela daquela daquela de mais onde donde observação as formas pelo pela pelos e pelas resultam da contração da antiga preposição per com os artigos definidos por exemplo per mais o igual a pelo isso aqui é a única coisinha estranha eu tenho que memorizar isso agora acho que não bem desnecessário quer dizer que eu não preciso estudar isso sim precisa mas agora não agora é hora de você olhar para isso aqui e falar entendi mas não decorei você vai decorar combinação e contração claro que não porque quem combina não perde quem vai contra perde é sempre assim contra gera violência e tal então alguém vai perder quem combina não vai com violência então não vai ter perda olha que legal e daí tem esse quadrinho aqui ilustrando o que foi falado o que é uma locução prepositiva locução prepositiva refere-se a essa matéria aqui preposição nós vamos trabalhar preposição agora não mas não é por isso não é por não trabalhar que eu não vou deixar a matéria completa eu vou dar só uma olhada aqui é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição a última palavra dessas locuções é sempre uma preposição confira a seguir as principais locuções prepositivas eu não vou estudar isso mas algumas palavrinhas eu já consigo trabalhar preposição eu vou trabalhar agora olha que louco o que é uma preposição fala fala comigo aí preposição se você falou preposição você vai descobrir que pré vem antes antes de que de uma posição essa posição é representada por um nome acabou preposição antes antes de um nome geralmente nome mas eu posso colocar outra coisa outra coisa bacana locução vamos ver o que é uma locução locução é quando pegamos duas palavrinhas da mesma classe gramatical e formamos através de duas uma só com um significado apenas isso é uma locução então são duas palavras da mesma classe gramatical com o sentido de uma palavra palavras da mesma classe gramatical o que é isso classe gramatical substantivo agora adjetivo depois faremos a preposição bacana e aqui tem a lista delas que eu vou deixar aqui encontros especiais eu já coloquei muitos vídeos aí no canal sobre a crase mas eu vou fazer o passo a passo dela também quando chegar a hora da preposição tá então essa é a matéria mas eu vou cortar porque agora não vou trabalhar pronto tá errado isso aqui carlão não tá certinho é porque agora a gente não vai trabalhar com isso mas eu vou disponibilizar isso lá no site pra você já montar sua apostilinha porque em breve abordaremos a preposição voltando agora a matéria o que nós estamos estudando adjetivos pra que serve um adjetivo dar qualidade qualidade pra quem para o substantivo lendo também os compostos de cor mais de devem ficar invariáveis em gênero e número com ou sem hífen o que é hífen aquele tracinho olha o hífen aqui olha esses dois são hífens vamos destacá-los esse lance exagerado aqui é pra gente discutir pra gente refletir sobre o que é um hífen quantas vezes nós nos chamamos esse lance de tracinho de palitinho de trenzinho de trocinho isso é um hífen hífen lendo roupas cor de rosa então quando eu trabalho com cor de alguma coisa elas devem ficar invariáveis em gênero e número repetindo o que é gênero masculino e feminino e o que é número singular e plural elas ficarão com ou sem hífen então eu tenho cor aqui não me interessa o que vem depois eu lhe garanto que ficarão invariáveis cor de rosa então a qualidade pra roupas cor de rosa o tênis cor cor de burro quando foge que exemplo escroto né velho doido mas vai ficar assim porque quando eu falo cor de não me interessa o que vem depois é sempre invariável agora preste atenção isso aqui é sério porque os concursos e as bancas não sabem pra onde correr atenção não se confunda quando substantivos todas essas cores podem flexionar em números segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira verdes abacate verdes abacates rosa goiaba rosas goiabas e assim por diante então o que que ele quer dizer quando a palavrinha verde assumir o sentido de um substantivo ela vai variar ao lado o que acompanha por ser uma locução por ser por ser em dois termos eu terei verdes abacate ou verdes abacates terei rosa goiaba e rosas goiabas então vamos pensar da seguinte maneira os adjetivos compostos que fazem referência a cores são invariáveis quando o segundo elemento é um substantivo falamos isso aqui em cima né aqui pra cima aqui ó vamos ler blusa verde oliva segundo termo oliva canário oliva canário então eu tenho de um lado o singular feminino plural feminino não variou singular masculino plural masculino não variou agora que o bicho pega olha aqui e essas bancas agora como que elas vão lidar com isso aqui como foi dito no início desse texto a regra que orienta esse último caso dos adjetivos referentes a cores não é unanimidade entre os estudiosos ou seja nem todos os estudiosos defendem esse tipo de classificação e colocação gramatical assim para alguns deles segue-se a seguinte instrução para adjetivos referentes a cores o composto admite dois plurais aqui está contrariando o que foi dito aqui em cima vou diminuir a tela para a gente perceber aí eu viro para você e falo assim ah mano então isso aqui não tem jeito de estudar porque se eu chego aqui em cima e tem uma regra e aqui embaixo você fala que não é unanimidade entre os estudiosos ou seja vai aparecer um biruta que vai falar o contrário vai aparecer um louco lá falando assim peraí eu defendo contra como é que nós vamos fazer para que lado vai a banca a banca veja bem presta bem atenção nisso o concurso a banca a escola o colégio o ENEM eles sabem que a nossa língua portuguesa apresenta várias variações e várias abordagens eu vou lhe dar um exemplo simples tá para você olhar aqui e verificar como o lance varia olha essa palavra aqui farmácia como é que você classifica farmácia proparoxítona ou farmácia paroxítona terminada em ditongo vamos ler aqui embaixo aqui cara nesse disso.com.br classifica como farmácia enquanto esse outro aqui eu vou digitar farmácia que é o separe separem sílabas eu vou encontrar farmácia mas olha aqui o finalzinho PT parece que esse site aqui é português ele é lusitano e esse daqui nós temos um site brasileiro então na internet eles misturam tudo e alguns gramatiqueiros fazem uma lambança entre normas lusitanas e normas brasileiras vamos colocar isso aqui para você entender eu tenho o português cru que veio de Portugal nossa língua veio de lá que é chamado português lusitano que que é lusitano português e tem o nosso português aqui que não tem classificação ainda direta é o português brasileiro aqui ele é falado e as vezes de tanto falar um lance a coisa pega e aí derruba o dicionário você vai encontrar o segala gramatiqueiro defendendo algumas regras a favor da língua portuguesa lusitana e você vai encontrar o segala defendendo algumas regras do português falado aqui no Brasil então quando você se depara com isso aqui não se preocupe faça o que é mais utilizado ou seja faça isso aqui não vá para as exceções tá ligado nós vamos fazer esse daqui porque não é unanimidade quer dizer que há exceções eu não vou lidar com as exceções isso aqui está certo bacana mas eu vou fazer assim por isso que eu te mostrei esse lance todo ah mas e se a prova do vestibular ou do concurso a banca do vestibular ou do concurso for lá e me detonar me tirar pontos beleza abre o recurso você destrói a questão assim você pega a gramática do segala onde ele abre essa unanimidade prova que está escrito em tal página tal texto e por favor banca anule essa questão porque eu segui a regra geral olha aqui regra geral beleza meu mano meu rei olha aqui eu vou deixar isso assim lá no site tudo bagunçado desse jeito pra fixar aquilo que nós estudamos fica firme aí que eu postarei mais aulas desse passo a passo agora postarei sobre ou advérbio ou artigo ou pronome e por aí vai beleza o meu mano gente boa fica com Deus muito obrigado pela presença no canal pela confiança e a gente se vê no próximo vídeo valeu e a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê Obrigado.